Mais uma pessoa caiu no golpe de pagar a conta através do site na Equatorial Maranhão. Isso mesmo. Os criminosos estão criando sites para você pagar a sua conta de energia através do site. Você acessa lá no Google, encontra lá a Equatorial e vai pagar a sua conta e é um site pirata. E aí o que acontece? Você paga a sua conta e vai ter um prejuízo muito grande. Nesse momento aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil, um cliente veio aqui procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Ele foi pagar as contas no site, acessou o site da Equatorial Maranhão, que não era o site original. E aí o que aconteceu? Ele pagou duas contas. Olha aqui, ó, Francisco. Mostra aqui para o nosso telespectador que está em casa. Essa foi a conta que ele pagou, tá, pessoal? Está aqui, ó, Equatorial Maranhão, tudo certinho. Aqui, ó, o QR Code. E aí o que acabou acontecendo? Ele pagou a conta, né? Não está aqui a data. O valor de R$ 663,79. Só, gente, que essa conta é falsa, né? Ele pagou duas contas. Deixa eu mostrar outra aqui, Francisco. Ele pagou essa aqui também, ó. No site falso, né? Dos criminosos que estão aí nas redes sociais fazendo golpe. Essa aqui ele pagou de R$ 711,52, né? Está aqui, ó. Mas só que é uma conta falsa. O dinheiro vai para uma conta falsa, né? Do criminoso que está aí cometendo o golpe, né, gente? Então ele, aqui, ó, pagou essas duas contas no site, através do Google, né? Acessou lá Equatorial. É o site pirata. Não é o site da Equatorial Maranhão. E aí ele acabou caindo no golpe, né? Mais de R$ 1.000,00 de conta que ele pagou através do site, né? Lá no Google. Só que, deixar bem claro, é um site pirata que os criminosos criam na rede social e a pessoa vai lá e paga a conta. Por isso que é bom vir na Equatorial. Por isso que é bom pagar sobre a continha mesmo. E nada de acessar site para pagar a conta, né, pessoal? Está aqui, ó. O prejuízo de mais de R$ 1.000,00 que o nosso cliente, né? Está aqui na delegacia registrando o boletim de ocorrência para ver se consegue recuperar aí essa grana. Que é muito difícil dele recuperar, tá, pessoal? Que aí fica alerta. Ele não quer se identificar, não quer mostrar o rosto aqui. É um direito dele. Mas pediu que a gente mostrasse aqui as contas, pudesse mostrar os valores que ele caiu nesse golpe do pagamento através do site da Equatorial Maranhão, né? É um site pirata que estão aí os criminosos com vários sites. E assim são vários golpes através das redes sociais que a negada está caindo aí. Que sirva de alerta para você. Quando quiser pagar as suas contas, venha na Equatorial. Ou então pague através da continha que é deixada aí na sua residência. Nada de procurar site. Cuidado com os golpes. Lenildo Frazão, direto da notícia. E aí E aí